Ei, ter um gato em casa é uma experiência incrível. Eles são companheiros leais, carinhosos e adoráveis. Mas, mesmo que você ame seu felino, pode estar cometendo erros comuns que prejudicam o seu bem-estar. Descubra agora 5 principais erros comuns com os gatos em casa. Erro número 1. Espaço insuficiente. Gatos precisam de espaço para brincar, escalar e explorar. Ambientes muito confinados podem estressá-los. Dê a eles um ambiente espaçoso e enriquecido. Erro número 2. Alimentação inadequada. Não é porque o seu gato pede que significa que ele deve comer. Chocolate, cebola e alho são alguns dos alimentos tóxicos para eles. Invista em uma dieta balanceada e específica para felinos. Erro número 3. Janelas sem tela. A curiosidade dos gatos pode levá-los a locais perigosos. Asegure-se de que janelas e sacadas tenham telas de proteção para evitar quedas. Erro número 4. As plantas tóxicas, lírios ou muitas outras plantas são venenosas para gatos. Pesquise antes de trazer uma nova planta para casa. Erro número 5. Deixar objetos perigosos ao alcance. Fios, cordas e pequenos objetos podem ser tentadores para brincadeiras, mas também são riscos de asfixia. Mantenha-os fora do alcance. Por fim, lembre-se, cada gato é único. Eles têm suas próprias personalidades e necessidades. Dedique tempo para conhecê-los e ajustar seu ambiente de acordo. Seu gato merece o melhor. Evite esses erros comuns e garanta que ele tenha uma longa vida saudável e feliz ao seu lado.